Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 31 de março, estamos com um friozinho delícia, e então eu vim te mostrar o recanto, rapidamente, é um vídeo mais curto, o primeiro dia de frio, depois do verão escaldante que a gente teve aqui. Chuveu muito ontem, agora já não tá chovando, não tem previsão de chuva, o dia tá lindo, deixa eu voltar aqui pra te mostrar. Olha o que é esse céu, ó, olha o céu, não tem nuvem, gente, mas tem frio. Vamos lá, agora tá 13 graus, 14 graus agora, é 15 pra 7 da manhã. Como é que estão as nossas lindezas aqui? As cores vão mudando, ah, isso aqui eu fiz uma mudança e acabei não mostrando pra vocês, eu tirei um vaso daqui que eu tenho que mudar, eu particularmente não gosto quando a planta fica assim, ó. Pode ver que ela tá estiloada, tá vendo? Mas ela tá com uma coloração tão linda, tá tão bonito o vaso, não foi intencional fazer ele ficar pendente, mas ficou. Então eu digo, eu vou botar aqui, porque tá muito bonito. Olha, olha, olha a coloração, tem aqui, ó, do verde, vai ao vermelho, tem esse tom aqui mais pro bronze, tá muito bonito esse vaso. Aí a gente vem pra cá, tem essas aqui, tá bem frio assim, bem, dá uma diferença muito grande, né? Ó, pode ver que tá bem molhado, chega a estar pesado essa bacia aqui, ó. Essa aqui é uma das combinações da paraguaense. Olha a paraguaense como é que tá, gente, olha aqui, parece que ela tá roxa de frio. Parece que ela tá com frio. Ainda tem umas gotas de água de chuva, ó, olha. Essa aqui é a mesma, da que eu botei lá, naquele vaso. Eu tenho aqui, que eu também quero refazer, porque esse aqui eu não tenho como fazer pendente. Tenho aqui também, que foi de mudinhas, ó. Olha essa aqui. Aí aqui, olha que nem desde aqui, tem esses franches com balde. Tão muito lindos. Minha patinha de urso. Aqui tá a minha campfire, como cresceu, ela tá com o pridona, olha aí. Deixa eu até virar o vaso, pra ela não bater lá. Aqui tá o meu lindão. Sonho realizado, o nome desse vaso, né? Ó, aqui queimadura do calor. É muito calor. Mas o que é esse vaso aqui? Olha isso. Apolidones. Ó. Aqui eu plantei, trouxe pra cá. Olha que espetáculo. Muito linda essa. Olha, gente. Ó. Cedum bronze tá meio verdinho. Folhas que caem, faz parte. Olha. Olha que lindo que tá. Ah, mas deixa eu te mostrar outro. Olha este vasão aqui. Olha que coisa mais linda. Tá lindo. Ó. Eu consegui secar essa aqui. Eu botei no sol, porque tava molhada, que eu tinha feito o replante. Aí veio a chuva, molhou tudo de novo. Uma que eu tenho que dar uma olhada com carinho é nessa aqui. Ó. Eu não sei se como é que... Eu não conheço direito. É a primeira vez que eu tenho ela. Acho que tá na hora de trocar o substrato. Que parece que o cabelinho tá repartido, sabe? Mas ela tá bem firme. Ó. Ela tá firme. Não cai folha. Tá vendo? Opa. Aí aqui. Folhas. Aqui em cima, nessa bancada, eu tenho essas. E pra já, encerrando esse vídeo, deixa eu te mostrar o espetáculo. Olha isso. Olha ali, gente. Ó. Olha lá a gotinha escorrendo. Olha lá. Ei. Olha isso, gente. Olha como tá a minha Milky Way. Olha aí o estresse do frio. Olha isso. Se não é um espetáculo. O vaso que eu tirei foi esse, ó. Que eu botei o outro no lugar. Que eu vou replantar. Igual como eu fiz neste. Que tá lindão. Igual eu fiz neste. Que tá lindão. Tá muito lindo. E aí eu vou encerrando por aqui. Com isso. Olha isso. Olha esse vaso. Que coisa mais linda. E aí eu encerro aqui. Com essas minhas mudinhas. E eu vou encerrar, então. Com a Super Boom. Que tá maravilhosa também. Que coisa mais linda. Olha isso. É de... Eu como digo. Eu venho aqui. E me deparo com toda essa beleza. Com tudo que tem de lindo aqui. E eu fico... Às vezes eu tiro foto só por tirar. Só. Olha aqui. Que meu chifrezinho. Que bonitinho. Então é isso, gente. Olha o panorama. Olha como cresceu a minha planta do sabiá. Olha lá onde já tá. Olha que imagem linda. E aí aqui eu recanto, gente. Ó. Deixa eu me afastar. Pra vocês poderem ver. Começa aqui. Vai lá. E aqui. Sinta-se em casa. Sinta-se. Linda aqui no recanto junto comigo. Fiquem com Deus. Se cuidem. Beijo. Se gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Se gostou do conteúdo. Deixa o teu like. Compartilhe se eu achar que vale a pena. E deixe teu comentário. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.